Jornal da Manhã. Solta aquela música caprichada do Galo pra gente começar a falar do Atlético. Fred Teixeira conta pra mim qual o seu destaque inicial no noticiário do Galo esse primeiro tempo aqui em o Tempo Esportes. Salve Rafa, salve Seabra, Lélio de Mara, todos que nos acompanham. O destaque inicial foi pra apresentação hoje a do Brian Palacios. O colombiano de vinte e um anos foi apresentado ao lado do hoje diretor de futebol Vitor Bax e falou sobre o que ele viu inicialmente do Atlético, suas primeiras impressões, o que ele pode colaborar para o time, ele falou que sabe do nível de exigência que vai ter no futebol brasileiro, da competitividade que tem inclusive na sua própria posição, ele sabe que tem jogadores que estão despontando também como o próprio Alisson, ele citou a concorrência que terá com o Alisson, falou também do que pensa de trabalhar com grandes nomes do futebol mundial como o Hulk, outros que foram citados por ele, o próprio Zarate, o Vargas, jogadores que tem um nome de peso no futebol sul-americano, então mostrou muita gana de tá aproveitando essa oportunidade. É um jovem que está tendo a sua primeira chance fora do futebol do seu país e está assim, a primeira impressão que passa é que ele está realmente maravilhado com o que está vendo. Ele foi à Arena MRV, acompanhou o primeiro jogo, tirou foto, passou nas redes sociais, falou que surpreendeu com aquilo que viu a força da torcida, então sim, é um garoto que está chegando e está com gana, deu essa impressão pra gente na coletiva. É claro que ele ainda uma certa dificuldade pra poder falar, não é um falo português ainda, em alguns momentos na coletiva é até mais complicado pra gente entender que ele começa a falar muito rápido, né? O o espanhol falado muito rápido, com algum sotaque carregado e tal, mas aos poucos ele vai conseguir se soltando e vai conseguir eh se adaptar a esse grupo. Bom pra ele que chegou no momento que tem a semana inteira livre pra poder trabalhar e quem sabe já está regularizado ficar à disposição do Filipão para o segundo jogo da final, mesmo que seja pra compor o banco, pra acompanhar o grupo, pra ir ganhando esse entrosamento pra aos poucos ter a sua oportunidade. Daqui a pouquinho a gente tem três sonoras do Brian Palacios aqui no programa. Antes você deixa eu dar boa tarde também ao Breno Galante e saber as primeiras impressões dele sobre o novo reforço do Galo. Gostou aí da coletiva com o Brian Palacios, Breno? Boa tarde pra você. Boa tarde Rafa, Fred, Dimara, Lélio Seabra e turma de casa. Olha, a minha expectativa em relação ao Brian Palacios é muito grande, mas eu vou aguardar pra ver ele jogando, né? Porque realmente não me lembro dele jogar, tem essa questão, eh, dele poder tirar ou não espaço de algum jogador do Atlético, no caso o Alisson, né? Pela direita, mas ele até disse que prefere jogar pela direita, mas pode jogar pela esquerda, se for necessidade do time, é uma dor de cabeça pro Filipão, né? A gente só fica olhando e espera que uma coisa não linke a outra, né? Que a chegada dele não atrapalhe o desenvolvimento do Alisson, que vai muito bem, de repente eles podem alternar ali alguns momentos, disputarem uma posição. Hoje eu penso o seguinte, Rafa, não é demérito pra ninguém, você ser banco num time do Atlético, que tem vários jogadores de alto nível, não dá pra jogar, eh, do elenco Atlético tem, só pode jogar onze, mas vai acabar ficando alguns pro segundo tempo e é importante pro Filipão ele ter essa peça que possa entrar no segundo tempo pra mudar um pouco a história do jogo, a característica que a gente sabe do do Palácios, essa situação da velocidade, do um contra um, no Atlético está precisando disso, né? Então vamos aguardar pra ver como é que vai ficar essa situação dele quando ele entrar em campo, se essa adaptação é outro ponto que a gente tem que falar, né? É um jogador jovem, vinte e um anos, pela primeira vez que sai do país dele, por mais que aqui no Atlético tenha vários estrangeiros, existe uma situação de adaptação, tem que ter uma paciência o torcedor com ele, ele já disse hoje sobre o calor de Belo Horizonte, treinar num calor que ele não tá acostumado, entre outras coisas também, né? Então eu acho que tem que ter muita paciência, eu tenho uma expectativa, mas não vou cobrar agora, vou aguardar, porque a gente já viu outros filmes que deram certo e que também deram errado por uma precipitação, então vou aguardar com calma, aguardar ele entrar, estrear pelo Atlético, se tiver oportunidade no próximo final de semana, vamos tá olhando e vamos desejar uma boa sorte pra ele, o Atlético precisa de reforços, principalmente nessa questão do ataque. Vamos aproveitar pra já chamar essas sonoras do Brian Palácio, e aí a gente abre pra Lélio Gustavo de Mara Oliveira e Daniel se abre a comentarem, afia aí o espanhol, botem no Google Tradutora, viu? Porque foi um pouquinho complicado de entender. Eu não entendi nada. Algumas coisas, né? Vamos começar pela primeira sonora, Fred? Na primeira ele fala sobre como foi o primeiro contato com a torcida na Arena MRV e o ambiente no galo nessa chegada ao clube. Como lhe manifestava antes, muito contento e também muito sorprendido por por o recebimento a vende de todos os muchachos, de todos os jogadores e me han recebido muito bem e sempre han estado aí ao pendente de mim e e na Arena, a verdade que também muito sorprendido, me pareció muito hermoso o estadio, a gente muito activa, apoiando desde o princípio até o final. Que foi esse abre? Você já tá reclamando? Todo bem, a coletiva dele. Conseguiu entender alguma coisa? Sim, tranquilo. E aí? Que 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 a gente. Ah, ele falou que eu tava muito surpreso com a beleza da Arena, da torcida, do estádio do Atlético, né? Da Arena MRV, com o clube, com a estrutura e tal, por enquanto tá tranquilo. Então, tenta pegar próximo então aí. Vamos lá. Porque na segunda pergunta, ele foi questionado a respeito de alguns outros colombianos que passaram pelo Atlético e não tiveram bom desempenho, especificamente citados na pergunta o Renderia e o Cárdenas e ele falou que que ele pode apresentar pra não repetir essa história de algum dos seus conterranos. Os objetivos são claros, como é esse equipo, um equipo grande, ojalá poder conquistar e ganhar muitos títulos todos juntos. É um equipo que se lo merece, tem jogadores muito bons que han venido trabalhando muito bem e em quanto a mim, a meus objetivos personales, Deus quiera também poder encajar muito bem no grupo, poder aportar meu talento, meu futebol e já eu creo que que a história de todos é diferente, então Deus quiera poder deixar aqui um bom um bom legado e poder abrir a porta a mais colombiana. Basicamente o resumo da ópera é Edmar Oliveira, é cada qual tem a sua história, eu espero construir a minha no Atlético, ele não quis entrar muito em detalhes, né? Até porque ele é muito novo, vamos ver esse moleque, deve ter jogado videogame com o Hulk no auge do Hulk ali no Zenit no Pro Evolution Soccer, né? Ele falou, mas assim, você falou Renteria e Cardas, né? Ele foi lá atrás, ele nem viu ele jogar, eu nem lembrava desse Cardas inclusive, é, mas ele não falou nada do nome deles nessa resposta. Não, ele só citou que são. Porque eu não ouvi. Não, ele falou por esse lado, cada um com suas características, cada um com sua história, vou construir a minha e pronto. Tem objetivos pessoais. É, cada um com seus. Mas ontem. Agora, vou te falar, se ele jogou Pro Evolution Soccer com o time do Zenit, esse rapaz tem que ser estudado. É, por quê? É gato? É só ele. Ô Rafa, ninguém joga com o Zenit, Rafa, para. Que isso, velho? Me ajuda aí. Time maravilhoso daquele com o Archavin, do Gopolov no gol, que maravilhoso. Mas aqui, ô Lele, ele falou ontem no material na TV Galo divulgou, ele falou sobre estar jogando no lado do Hulk, ele citou, era um cara que eu só via na TV ou jogava no play, ou seja, ou então jogava no máximo com a seleção brasileira da Copa de dois mil e quatorze, quando ele tinha onze anos de idade. Faz sentido. Faz sentido. Aí sim. É. Aí sim. Aquele mesmo esquema, né, Lele, do Bernard jogando com o Ronaldinho Gaúcho do lado. Sim. Claro. Vai me jogar com ele ali no no videogame, agora olha pro lado, o cara tá lá do lado. E olha a importância disso, né? Eu, pra falar bem a verdade, eu não vejo nenhum problema nessa situação dele, de tirar lugar de alguém, até porque cê se ganha isso jogando, né? É. E outra coisa, ele tendo as mesmas características do Alisson, excelente pro atlético, né? Porque se o Filipão fez todos aqueles elogios ao Alisson, disse que mudou a forma de jogar do atlético em função, né, de ter um cara de de velocidade, que é o que ele sempre pediu, né, Lele? É, sempre pediu e quis, a gente sabe que o Alisson não vai conseguir fazer todos os jogos, o atleta tem libertadores, o atleta tem brasileiro, o atleta tem Copa do Brasil, não vai fazer todos os jogos. E você ter um um jogador novo, como ele, se tiver as mesmas características e se desenvolver da mesma forma, é excelente pro atlético, é um cara pra venda, é um cara de investimento, é um cara que pode sim, é, se se tornar, não uma sombra pro Alisson, mas acho que um cara parelho com ele, né? Pra que o Felipe tem. E um puxa o outro também, né? Sim, sim, são jovens, são jovens, eu acho excelente que ele tenha as mesmas possibilidades, podendo até atuar pela esquerda, excelente. Tem até mais uma perguntinha, né, da coletiva, uma resposta, na verdade, aí, do Brian Palácio, que é sobre o atlético no cenário do futebol sul-americano, né, Fred? É, isso, foi perguntado pra ele o que que ele entende, o que que ele já conhecia do atlético, como que o atlético é comentado na Colômbia, se é um clube conhecido, e ele falou a respeito. O Atlético é conhecido, na verdade, eu acho que toda a América América o conhece, é um equipe grande, um equipe que sempre está peleando os primeiros lugares, libertadores, então, em Colômbia, o conhecemos muito bem e os admiramos também por seu trabalho. Pessoal, tô interrompendo esse vídeo pra te lembrar de se inscrever no canal de O Tempo Esportes, é só clicar no card que tá aqui na tela, beleza? É, gente, tá aí falando também sobre o atlético no cenário internacional, até porque. Sempre brigando na cabeça, segundo. Quantos anos que ele tem? Vinte e um anos. Vinte e um, então ele é de dois mil e três. Três. Então, ele certamente aos nove, nove. Verdade, ele é de dois mil e dois. Dois mil e dois. Aos doze aninhos de idade, ele deve ter visto um tal de Atlético Nacional e Galo num jogo de que? Quarta de final de Libertadores? É, em dois mil e quatorze. E quatorze. Oitavas de final. Inclusive o Cárdenas que fez o gol lá, driblou o Otamendi e o Vitor ficou com as penas do frango nas mãos. Isso que eu ia falar, né? Se ele já torce pro Atlético Nacional desde pequititinho, então ele viu aquele jogo, né? Então, o Galo conhecido lá na Colômbia, né? Assim. E o empate aqui no Independência depois dos quarenta do segundo tempo, né? Nossa senhora. É, e ele deve ter acompanhado também o ano anterior, né? O dois mil e três, o Atlético fez tudo que fez, Ronaldinho Gaúcho, aquele time e tal, que jogou pra todo lado aí na América do Sul e levantou, né? No final das contas, o título, né? É, tudo ainda muito no campo da imaginação, porque eu acho que nenhum de nós aqui do programa acompanhou com tanto afinco, assim, o glorioso campeonato colombiano, tampouco as participações, né? Se por ventura, houve, né? Do Brian Palácio em jogos continentais aí do Atlético Nacional. Resta saber como o moleque vai jogar, aí a gente tem que ver dentro das quatro linhas, né? Breno Galante, pra ver como se porta o Brian Palácio, os fato é que é um perfil de atletas que parece que o Galo tá focado agora em contratar. Moleque jovens que podem ser aí, né? No futuro, uma fonte de renda pro Atlético e não só desportivamente falando em termos de título também, mas pensando em vender esse moleque lá na frente em termos de grana, né? É, e aí o torcedor tem que ter uma certa paciência, né, Rafa? Porque não são todos os torcedores que entendem essa questão do perfil da SAF, de querer buscar jovens, promissores que possam se destacar, por exemplo, tá na mira do Atlético, o Robert do Atlético, tem muito torcedor que tem um certo preconceito em relação a isso, pô, mas vai trazer um cara aí do interior? Não, eu quero um cara formado, eu quero um cara medalhão, eu quero um cara que chegue, já coloque a camisa pra ser titular e resolver o problema, mas tem dois detalhes nessa história, isso que você disse da SAF, que tem um perfil agora pra contratações, buscando inclusive depois obter um lucro na venda do jogador e também a questão do atlete já ter um time praticamente todo formado, né? É, hoje pra você trazer um jogador, o mesmo Enem disse na semana passada isso, pra você trazer um jogador pra entrar e assumir a titularidade, o cara tem que ser muito acima da média, né? Porque o atlete tá muito bem servido em todas as posições, quem vai disputar uma posição com o Hulk, com o Paulinho, né? Pô, pra buscar no mercado é difícil, ah, na lateral esquerda tem o Arana, o Atlético tem um time eh com muito potencial e com jogadores diferenciados, então o torcedor do Atlético vai ter que entender e ter paciência, o o Brian Palácio nós já falamos aqui em outros momentos, é uma aposta, ele não é uma realidade pra cá, é uma aposta, se o Robert do Atletique chegar, é uma aposta também, e o torcedor do Atlético já tem que se acostumar com isso e e olhar pelo lado positivo, vai que dá certo, se der certo, mil maravilhas, o atlete tá precisando de agregar aí o seu elenco, jogadores com características diferentes, porque campeonato é longo, o Dimara citou muito bem isso, são várias competições e você precisa ter um elenco muito, mas muito qualificado pra poder alcançar todas as competições e brigar no topo, né? Com certeza, diga Fred. Com relação ao Robert que o Breno citou, o Robert Santos, o torcedor do Atlético pode até ficar de olho na partida de dezenove horas, dependendo do que acontecer com o Atletique, a situação pode até se desenvolver mais rapidamente ou não, e é um jogador que tá sendo cogitado por várias outras equipes, o Atlético Paranaense entrou no páreo, Vasco, Coritiba, então é um jogador que se destacou no futebol, na categoria de base, jogou até com o Henrique no Palmeiras, ok? Agora o Atletique fez um bom estadual, quatro gols, quatro gols, fez um gol na Copa do Brasil também, então tem que dar oportunidade e um negócio é que um custo muito baixo comparado ao que está no mercado hoje, como o Breno falou aí, a gente buscar, o Atlético tentar buscar um medalhão, um cara que vai chegar a ser titular, é milhões e milhões, então você tem que buscar com um grupo de observadores que o Galo tem hoje, pra buscar jovens valores de potencial, que ainda não estejam nessa fase tão inflacionada que está o futebol brasileiro hoje, pra você apostar, investir no garoto, dar tempo ao crescimento e depois te dar retorno, tanto técnico quanto financeiro. E o Atlético confirmou mesmo o interesse nele e, portanto, assim que ele se desvencilhar aí da situação, ele deve ser anunciado como jogador do Atlético, que aí também vem dentro do mesmo perfil, só que ele teve uma experiência internacional, né? Ele teve um outro, a história dele é muito interessante, né? Sai do Brasil muito novo, faz uma carreira internacional, volta pro Brasil, né? Participa aí de outras equipes, tem destaque em algumas, não tem nas outras, vem parar no Atlético, ou seja, ele foi muito bem observado aí, lembrando ainda que no caso do Palácios, a negociação ainda foi do Rodrigo, finalizada pelo Vitor, mas ainda na observação do Rodrigo. Só uma pergunta aqui, Lélio, Dimara, se vocês lembrarem, ajudem, ajudem aqui o Vini Oliveira do Floramar. A gente falou aqui de dois colombianos que não se deram bem no galo, teve algum colombiano que se deu, se deu bem no Atlético, cês se lembram aí? Colombiano? Colombiano, vou te falar, meu Vini, aí cê? Só se alguém que fez a pergunta tenha achado que o Borreiro tenha sido muito acima da média, né? O Cuca adorava o Borreiro, né? Verdade é essa. É, não lembro. O Atlético teve o Del Toro também. É, mas passou de passagem, né? Del Toro veio do América de Cali, nos anos noventa. Era um baixinho, meio campista, mas não era bom lá no América de Cali, mas o Atlético não jogou. Gustavo Del Toro Castro. Isso. É. Lembro dele aí, era forte, né? Atarracado e tal. O Cárdenas também era bom lá no Atlético Nacional, né? Também. Aí chegou aqui. O Cárdenas teve momentos aqui, né? Poucos. Olha a gente como atleta hoje. A chegada é saída. É. Pois eu fui lá pro Vitória. Coincidentemente. A chegada é saída foi o Bé. Eu saio de BH e vou pro Salvador trabalhar. Oi? A controvérsia. Não, daqui tiveram o Reinaldo Ruedo, técnico, né? Campeão da Libertadores que depois deu um vexame lá no Japão, não foi? Foi, perdeu pro Cachimã. Exatamente. O único ali que se salvou na carreira, pelo visto, eu acho que foi só o Armani e teve mais um atacante que eu não me lembro o nome, mas só os dois. Noma. É, mas e olhe lá, hein? Borja, Guerra, Cárdenas. É o Borja também. É o Borja. É o Borja pelo menos ele tá lá no no River Plate nesse momento, junto com o Armani. É isso aí, isso só. Vamos seguir aqui com o primeiro tempo do noticiário do Galo Fala Fred. É, agora além da apresentação do palácio, hoje atividade normal na cidade do Galo, o treino, o Felipão fazendo as suas observações e não tem muito mistério, né? Na verdade, é que a grande chance de que ele repita no jogo de volta a escalação. Ah, mas o Atlético agora pode perder eh por um até por um gol de diferença, que que se classifica? Eh o Felipão não tem o hábito de fazer esse tipo de alteração, de mudar o seu esquema pra se adaptar aoquilo que o regulamento. É. Condiz. É um risco muito grande eh a gente pelo menos entende dessa forma penso que o Felipão também vai atuar nesse momento. Agora a única questão que fica talvez a gente possa debater sobre isso é com relação ao a dupla de defesa, né? O Fux ganhou uma sequência, vem atuando bem, o Maurício Lemos era o titular absoluto no início da temporada, ao lado do Gênesis, se contundiu, saiu. Ficou pouco tempo até o processo de recuperação física, agora tá tendo mais tempo de treinamento. Vocês acreditam que pode ter alguma chance do Maurício Lemos voltar a ser titular ou o Fux mesmo se consolidou nesse momento como titular do miolo ali de zaga ao lado do Gêmeos. Deixa eu perguntar pro Lélio Gustavo essa primeira e aí Lelão? Olha eu bom antigamente camarada quando saía por lesão ou por cartão ele voltava, né? Tinha mais uma chance ali pra mostrar e convencer o treinador que ele era o dono da posição, mas ultimamente no futebol a história não tem sido essa não. Então, o Fux certamente ele agradou ao Filipão aí num quesito de bola aérea, alguma coisa nesse sentido e hoje ele é o titular, a dupla do Atlético titular passou a ser Fux e Gêmeos. Pra mim é essa aí, não vai ser mexida nesse momento. Daniel Seabra. Principalmente porque é um jogo decisivo agora, né? O Atlético tem a vantagem, o América vai ter que partir pra cima, vai exigir muito o sistema defensivo do Galo, né? Porque o América vai ter que forçar a barra, não tem jeito, se o América não for pra cima e o Atlético, né? Se defender, vai ficar tudo como tal, o Galo tá na final, então o América vai ter que partir pra cima. Eu acho que nesse momento agora não vai mudar não, mas pra mim o Lemos é o titular. E aí Edmar? Não, não vai mexer agora não, óbvio, até porque esse jogo é muito físico, né? E o Lemos tá voltando de contusão e tudo mais, o nível de exigência é muito alto, é completamente diferente de você falar que ele pode entrar com o Zorato. E o Lemos tava na reserva sábado, né? Exatamente, exatamente. Mas, né, Lélia, a gente sabe que é muito físico, o nível de exigência vai ser muito alto da parte física e é só você ver que o América terminou o jogo do do último final de semana estenuado, estenuado. Então, é muito físico esse jogo, muito físico, então nesse ponto não vejo mudança na zaga, não agora, mas como eu disse, são muitos campeonatos, gente, eles todos vão ter chance de mostrar pro Filipe Pão que tem uma possibilidade. É diferente da gente falar da questão do Zarate, né? Sim. Porque aí é um outra situação, é técnica, né? É diferente. Ó, Rafa, você sabe que tem um, ainda na pergunta do ouvinte, tava lembrando, né? Que deu uma pesquisada, tem um colombiano que nós não esquecemos, que nós não lembramos, né? O Xará, que ele fez sessenta e oito jogos pelo Atlético e dez gols. Não é que foi um, né? Um espetáculo, não, mas teve bons momentos. Hoje em dia o Atlético melhorou muito, né? E aí acabou. E aí acabou por aí também, né? Saudades do Xará, Breno Galante. Ah, pra ser bem sincero com você, Rafa, eu não tenho, não. Quando eu vou vendo os jogadores do Atlético de hoje, né? Quando cê começa a ver Hulk, Paulinho, sinceramente, não dá, não dá lembrança do Xará, não. Deixa eu só, a Dimara falou aí do Zarate, né? Acho que o Atlético vai tratar com a recuperação do Zarate com muita cautela, né? Porque hoje ele ainda não treinou, não foi liberado ainda, nós estamos na segunda-feira, eu já tô começando a ter dúvidas se ele realmente vai ser relacionado pra esse jogo, acho que o Atlético vai ter uma cautela maior, até pela sequência, pelo histórico dele em relação a lesões, né? Pode ser que segure ele talvez pro primeiro jogo, o Atlético indo pra final, pro primeiro jogo da final e em relação a essa mudança aí, ô Rafa, eu tô com todo mundo aí, eu acho que ele vai manter o Fux, até porque o Fux foi muito bem, eu gostei muito da atuação dele contra o América, a minha única dúvida em relação a se vai acontecer alguma mudança ou não é a do Rubens pelo Igor Gomes, porque a torcida pediu e o Filipão acatou o pedido da torcida logo no intervalo, né? No final do primeiro tempo a torcida gritou o número de o nome de Rubens e o Rubens entrou e realmente foi melhor do que o Igor Gomes. Pode ser que essa dúvida ter comece a ser criada aí na cabeça do Filipão, acho que talvez pudesse ser a única alteração em relação a esse último jogo, viu Rafa? Tá certo, pessoal, bom, tamo fechando esse primeiro tempo do galo aqui em o Tempo Esportes nesta terça-feira, você volta daqui a pouquinho, Teixeira? Volto pra falar inclusive sobre ingressos, né? Torcida tá louca pra saber como é que vai ser pra marcar presença lá na independência. Libera os Chiquet Quay. É o que diz a massa. Vai ter que ficar lá de fora, né? Porque vai que vai entrar. É. Melhor que infiltrado, viu gente? Não faça isso. É, muito pelo amor, não façam isso. Se fizer fica quietinho, mas melhor não fazer. É melhor não fazer, né? Melhor não fazer. Vai que, né? Na hora ali não consegue. Pois é. Breno Galante, meu velho, amanhã tem mais, um abraço pra você. Ô Rafa, um abraço, mas não tem como ir infiltrado na Tocida do América não, se você entrar lá, todo mundo se conhece lá, meu amigo. Eu? Eu vou reconhecer na hora que você não é torcedor do América, qualquer um. É, os torcedores do América, eles se conhecem, cê entendia o pecado. Um abraço, pessoal. Até amanhã. É isso, rapaz, respeita seu Epaminondas, o nosso personagem lá do Barba Cabelo Bigode. O Edivaldo falou. É. Como é que é que o Edivaldo brincou ontem? Ô, Léo Campos, confusão na torcida do América, hein, Léo? Infiltrados. É. Não faça isso, é melhor, né? Do que a gente tem que noticiar treta, né? É, porque acaba que o cara fala alguma coisa e tal, inclusive americanos já falaram isso comigo, torcedores do América. Aí daí a pouco toma um gol, aí o cara fala alguma coisa e tal. Pois é, velho. Não é aquela relação, né? Legal. Vai pra um bar, fica em casa, é o melhor que cê faz.